Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um sabonete esfoliante com sementes de maracujá. E para essa receita nós iremos precisar de um sabonete dove, tem que ser o dove para ele poder ficar bem cremoso. E vamos precisar de um maracujá, mas propriamente dita a semente do maracujá, então a gente vai fazer um suco normal desse maracujá. A gente vai tomar o nosso suco e iremos precisar só da semente. Iremos precisar de 300 ml de água. Eu faço com 300 ml e para mim fica maravilhoso, fica bem grosso, tá? Mas se vocês quiserem fazer com 250 ou mais, vocês vão ver a consistência que o meu vai ficar. Então eu já ralei todo o sabonete dove. Vou colocar em uma panela com os 300 ml de água. Peguei esse sabonete dove, ele tem uma fragrância de flores, por isso que ele é lilás assim. Mas vocês podem pegar qualquer sabonete dove, tanto do tradicional como de manteiga de karité. Agora tem que ser o dove, ok? Daí eu estou colocando na panela e vou colocar os 300 ml de água. Esse sabonete é uma grande paixão que eu tenho. Eu já ensinei como fazer o sabonete dove aqui no canal, logo no início do canal eu ensinei para vocês. Só que a gente sempre pode fazer adaptações. Então essa é uma adaptação que eu estou fazendo para fazer um sabonete esfoliante. E a gente aproveitar todas as propriedades da semente do maracujá. Então eu vou levar ao fogo, tá? Até derreter totalmente. Pode ser em fogo baixo. Eu vou levar até derreter. Enquanto isso, não pode parar de mexer, tá gente? Para não grudar. Mas enquanto isso, eu já estou preparando o meu suco de maracujá. Vou deixar a receita do dove, o dove tradicional, aqui em cima no card. Também vou deixar outra receita de sabão esfoliante com borra de café, que quem fez foi a Rose. Então eu vou deixar para vocês também aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha como ela fez, também fica maravilhoso. Estou logo ensinando a vocês como fazer, mas depois eu vou falar os benefícios desses cremes e sabonetes esfoliantes naturais, tá certo? Então aqui eu estou fazendo o suco, como vocês estão vendo. E eu vou triturar bem e vou coar. O suco eu vou usar como de costume, tá? Para beber ou para fazer qualquer coisa aí na casa de vocês. Eu só vou precisar daqui a semente, então eu vou lavar bem para retirar todo o resquício do maracujá. E eu quero ficar só com a semente, por quê? Para ter uma melhor validade esse sabonete que a gente vai fazer. Então você lava bem a semente. Se vocês quiserem repetir o processo no liquidificador, até ela ficar assim, ó, bem sequinha mesmo, melhor ainda. Então a minha já está prontinha, limpinha, como vocês estão vendo. E agora eu vou pegar o meu sabonete do ovo, que já está totalmente derretido, ó. Eu derreti e deixei ele aqui na panela. Ele está quente ainda, mas já está desligado há um tempinho. E agora eu vou pôr num frasco, tá? Tá aqui, eu vou usar esse frasquinho aqui. E eu já coloquei as sementes aqui, como vocês podem ver, tá no cone, as sementes. E agora eu vou colocar o sabonete e ele vai empurrar as sementes para dentro do frasco. Quanto mais triturada estiver essa semente, melhor será, né? Daí eu vou colocar, aparentemente parece que está ralo, mas ele não está, ele vai ainda pegar uma consistência. É porque ele está quente, então ele fica nessa consistência. Mas depois eu vou mostrar para vocês como é que ele fica. Fica muito bom esse sabonete, fica muito cheiroso e leva todas as propriedades das sementes, que são muitas, inúmeras mesmo. Então é só isso, o sabonete é bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica muito cheiroso, todo mundo sabe que o sabonete Dove é minha paixão, né? E quem faz a receita do sabonete Dove aprova. Ele além de ser um ótimo hidratante, ele se torna assim um ótimo também esfoliante, né? Para retirar todas aquelas células mortas que há na nossa pele. Então essa é a receita, tá? Mas agora eu vou falar para vocês por que não comprar esses cremes esfoliantes industrializados. Primeiro eu vou fazer o teste para vocês de como ficou o sabonete. Ó, ele depois de 6 horas, ó como ele ficou. Tá bem consistente como vocês estão vendo. Para mim essa consistência é ideal. E para muitas pessoas que acham que ele não faz espuma, eu vou mostrar para vocês que ele realmente faz espuma. Eu vou colocar mais um pouco, só porque a câmera não focou direito quando eu botei da primeira vez. Mas agora vai ficar melhor para vocês verem, ó. Tá vendo a cremosidade que ele tá? Ele é maravilhoso. E agora eu vou lavar as mãos para vocês verem o quanto que ele faz espuma. Pode fazer essa receita sem medo, ela é muito boa. Faz bastante espuma e limpa muito bem. Além de deixar a pele bem hidratada e fazer aquela esfoliação maravilhosa. Agora eu vou trazer mais um informativo para vocês sobre a esfoliação. E por que não comprar aqueles cremes esfoliantes que a gente compra no mercado. Sempre fazer o creme de vocês natural aí na casa de vocês. Pode ser feito com a borra de café, como eu já falei. Pode ser feito com as sementes de maracujá. Pode ser feito com açúcar. A gente sabe que a esfoliação é um tratamento muito importante para a saúde da pele. Já que muitas vezes ela tá exposta diariamente a poluição, ventos, raios solares. Necessitando de um cuidado especial para remover as impurezas. Porém, existe um grande problema relacionado aos produtos e cremes esfoliantes. Esses que a gente compra no mercado, né? Que são as microesferas de polietilino. Também são conhecidas como microplásticos. Então o que é que acontece? Elas poluem muito o meio ambiente. Então a melhor maneira de evitar o consumo dessas microesferas poluidoras é o uso de esfoliantes naturais. Não são poluentes de oceanos e possuem muitas propriedades benéficas à saúde. O esfoliante de maracujá é um deles. Vou te dizer porquê. As sementes de maracujá são muito ricas em nutrientes. E pode ser considerada boas fontes de óleo. Como carboidratos, proteínas e minerais. Os principais óleos que contém na semente do maracujá são o ômega 9, o ômega 6, o ômega 3. Também contém os ácidos linoleico, que são importantes para a manutenção da pele, deixando ela mais saudável. Essas sementes, elas ajudam na elasticidade e integridade da pele. Tem propriedades hidratantes e reestruturantes. Também ajuda na prevenção de inflamações da pele. O rosto, ele é indicado para peles mais sensíveis e secas. Por ser um esfoliante suave, ele não causa irritações ou alergias. No corpo, ele pode ser eficaz no tratamento contra estrias, além de afinar as regiões mais ásperas, como joelhos, cotovelos e pés. Como eu já falei, o esfoliante é a base do maracujá, acalma a pele, diminui irritações e vermelhidões, também desenvolve a sua maciez. Ele também ajuda a combater as rugas, as linhas de expressão, deixando o rosto mais jovem e saudável. Devido à presença do ácido oleico, que é um antioxidante, e a esfoliação com o pó da semente do maracujá, promove aquele clareamento na pele e combate o envelhecimento precoce. Ufa! Quantos benefícios essa semente tem! E aí, vai continuar jogando a sua semente fora, podendo aproveitar e fazer um maravilhoso esfoliante? De jeito nenhum, né gente? Vamos aproveitar e vamos fazer que a natureza agradece, nossa pele agradece, o mundo agradece, o planeta agradece. Se você ainda ficou com uma dúvida devido à semente do maracujá, os benefícios dela, vai aí no nosso Dr. Google e pesquisa mais sobre as propriedades da semente do maracujá, que você vai ver que tudo que eu estou falando é verdade. Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo diferente, foi um vídeo que eu fiz o sabonete e depois eu dei uma explicação. Então, primeiro eu fiz o sabonete para o povo não dizer que eu estou falando demais, depois eu estou dando essa explicação para vocês, porque tem pessoas que gostam de saber dos benefícios, das propriedades. Então é isso, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês e, antes de eu esquecer, eu gostaria de convidar vocês para fazer parte do nosso grupo lá no Facebook, Canal Diário de Família YouTube e curtir a nossa fanpage. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo! Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo aí no WhatsApp para todos os seus amigos, tá bom? Porque o que é bom tem que ser compartilhado. Então é isso, grande beijo e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí